Música Bom, eu fui passado aqui com o coordenador da 16ª CREX meu compromisso para melhorar os índices da educação nessa região especialmente as escolas estaduais e os processos de cooperação com os municípios através do PAIC e o PAIC+, melhorarmos a qualidade do ensino também na rede municipal Música Música